E essa aqui família, foi um pedido que o menino pôs ali no celular ali ó, no letreiro do celular A gente sempre manda que todo mundo conhece, melhor ainda se bater na palma da mão hein Aqui ó O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele gulho no seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Quem ainda tem tempo pra recomeçar Canta, Sabadá! Vai! Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Vem, eu não quero ver esse jogo louco, sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Vem, pra te amar E lá, 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 e Legenda por Sônia Ruberti